Sociedade, sobretudo, pra mim, muito claro. Sociedade não é uma coisa homogênea. Sociedade tem suas contradições, tem luta de classe e por aí vai. Então, não sei se eu consegui, mas eu gostaria que o Ricardo pudesse também contribuir na ideia dele. Hoje, há uns 20 anos atrás, você é pior? Que foi? Hoje, há uns 20 anos atrás, você é pior? Não, 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 não. Bom, eu vou comentar a pergunta e a observação. Como é que é que é o nome? Jaime. Jaime. Mário e Jaime. Veja bem, em todo o processo civilizatório, as conquistas vão se fazendo. Por exemplo, hoje não se admite mais trabalho escravo. E no século XIX, o Brasil ainda foi o último país do mundo a ter trabalho escravo, embora a gente ainda veja trabalho escravo no Brasil, mas não como sistema oficial de produção. É como exceção e trabalho escravo na cadeia, para quem explora. Então, é claro que, do ponto de vista da evolução civilizatória, a gente tem conquistado humanização do jogo social. Quer dizer, os direitos humanos vão sendo firmados. é como eu disse, primeiro a gente conquistou as liberdades públicas, né, na Declaração Universal dos Direitos do Homem, né, que colocava o indivíduo contra a opressão do Estado. Depois veio, lá em 1966, a Declaração Universal dos Direitos Civis e Políticos e a Declaração Universal dos Direitos Sociais, Culturais e Econômicos. Então, a gente construiu em 200 anos uma série de direitos individuais e sociais que não havia. Quer dizer, em toda a história da civilização, nos 10 mil anos em que existia civilização no mundo, o direito era a vontade do rei. E se o rei quisesse acabar com você, acabaram e pronto. Quer dizer, lá em 1215, na Inglaterra, lá no começo da Idade Média, os caras começaram a limitar o poder do rei. Então, esse processo de limitação do poder do Estado para preservar as liberdades individuais e os direitos sociais e culturais é um processo que tem sido ardamente construído e que se consolida. Mas, veja, como ele falou, em todo processo social você tem contradições, você tem embates. Hoje, como diria o Belchior, né, numa música política, eles venceram o sinal que está fechado para nós. Quer dizer, o interesse que está dominando não é em prol dos direitos humanos. Os direitos humanos são hoje acusados como custo, que tem que ser banido para garantir emprego. A ideia que me parece que se tem hoje no governo é dar muito pouco dinheiro para muita gente. O que é um equívoco, porque com isso você não consegue realmente movimentar o mercado. Então, assim, é um erro. Para mim é um erro crasso que a história já baniu, né. Mas, enfim, você vê como é. É assim. Você avança e retrocede. Avança e retrocede. Você dá dois para frente e um para trás. E esse é o jogo civilizatório. É assim. E a gente tem que saber que é assim e não aceitar as perdas, lutar contra elas, né. Ir para a rua. Os caras elegeram o Trump, a gente elegeu o Bolsonaro. É assim. Isso é da democracia, né. Estou dizendo a gente como povo. Não contei. Mas, enfim, o povo brasileiro elegeu e é um cara eleito. Enfim, mas é um jogo. É um jogo. Então, se esse governo ameaça os direitos que a gente conquistou, a gente tem que resistir. Quanto à educação, eu acho fundamental, quer dizer, ninguém pode ser contra a educação, porque seria absurdo. Mas esse governo está sendo abertamente contra. Abertamente contra. Está tirando dinheiro das universidades e não mais só das universidades. Eu vi uma medida que eles fizeram, um contingenciamento também de ensino fundamental, viu. Então, assim, eles estão, talvez, por uma questão de retaliação, porque a classe dos professores e dos estudantes é contra o governo, talvez. Estão procurando comunista. Como? Procurando comunista. É, então, para mostrar que eles têm poder, enfim, talvez seja isso, imagino que sim, né. Mas, de qualquer forma, isso está claro no Brasil hoje, né. Quer dizer, educação não é prioridade. Pelo contrário, incomoda. Tanto que o ministro da Educação não sabe nem escrever, né, senhora. As matérias, né, quer dizer, o critério para ele escolher o ministro da Educação não é outra competência. Não tem nada contra ser a pessoa, mas o cara que divulga mensagem com ele em português na rede social, não pode ser o ministro da Educação, no mínimo, né, quer dizer, ok. De qualquer forma, é o que eu estava dizendo, né. Primeiro, a ideia de escola especial é um equívoco histórico também, porque, bem, sempre se diz que escola especial é a melhor educação para quem é deficiente. Pois é. E muitos pais acreditam, de fato, nisso. Ah, eu prefiro que meu filho esteja numa escola que entenda de cego, que entenda de autismo, que entenda de TV, do que colocar meu filho numa escola onde as outras crianças vão fazer bullying. Vejam, é um discurso, na minha opinião, equivocado, mas que muitos pais acreditam mesmo. Né, você vai falar, bom, ok, você precisa ensinar para esses pais que não é verdade. Porque, outro dia, eu tenho uma amiga que tem um filho autista, neto autista, ia ficar velho assim, né, os amigos que têm neto, mas, enfim, e ela estava dizendo que o netinho dela estuda numa escola aqui, e parte do processo autista é a pessoa se excluir, não consegue se sociabilizar, se sente isolado, etc. E aí, montaram esse menino numa escola comum, uma escola que eu não sei qual é, não sei o nome, mas é uma escola regular, comum, muito especial. E ela ficou emocionada, porque na hora de fazer o, agora, na festa junina, na hora de fazer a quadrilha, o moleque queria sair da roda, e as amiguinhas dele puxavam ele de volta pra roda. Quer dizer, todo mundo já sacou que ele é assim, e tá, ele tá, ele tá, ele, eu, imagina, gente, um menino que é autista, que tem uma tendência de se isolar, quando as amiguinhas vão lá e puxam ele de volta, imagina o impacto, o impacto psicológico positivo que isso tem no menino. Porque ele ria, ele ria, ele ria, ele ria em vez de ficar assustado, e voltava pra roda, né? Quer dizer, vejam o que a relação de uma criança com uma criança pode, muito mais do que qualquer professor especializasse em poder rir. Porque, vejam bem, imaginem se o braile fosse usado nas escolas pra fazer cola, por exemplo. Ia ser um barato, todo mundo podia aprender a braile e fazer cola e o professor não ia saber. Ou imagine se brincar de libras fosse uma coisa legal no correio, todo mundo no recreio, perdão. Todo mundo brincando de libras e falando com a mão. A pessoa que achava, seria mais uma brincadeira. Então, assim, por que as pessoas têm medo de sério, de soro, de sério? Porque convivem, ora. Se as pessoas começarem a conviver desde criança, primeiro, vão aprender com as diferenças. A escola, inclusive, é muito mais importante pras crianças que não têm deficiência, do que pras crianças que têm deficiência, porque elas aprendem a conviver com a diversidade e fazer com isso uma coisa legal. Imagine que cena bonita, o molequinho saindo da roda, as menininhas puxando ele pra roda e ele rindo. Quer dizer, o molequinho tem uma tendência de se zoar. Vejam que lindo isso. O quão positivo vai ser isso na vida desse menino. Por quê? Porque desde criança eles estão lidando com o autismo de forma correta. Agora vem a doutora Benevice Piana, que é uma pessoa que eu respeito. Foi autora da primeira lei do autismo. E vem e propõe a escola clínica, clínica escola, sei lá, uma escola especial pra autismo. Um equívoco total. Quer dizer, mesmo as pessoas que avançam, às vezes recuam por questões pessoais, sei lá o quê, por inseguranças. Mas também a gente não pode achar que a nossa ideia é a única certa. A gente tem que entender que numa democracia o debate de ideias é o jogo. O que a gente não pode aceitar é aquele combate desleal. O combate desleal que, deixa eu ser justo, essa ideia do sequestro da subjetividade não é minha. Essa ideia é do cidadão professor de direito espanhol, Joaquim Herrera Flores. A maior habilidade da classe dominante é a de sequestrar a subjetividade da classe dominada. O sequestrador impõe o seu discurso pro dominado. Ou seja, esse é o jogo. E assim que é, as pessoas reproduzem. Por isso que foram, enfim, tanta gente aí acreditando que ao combater a corrupção, que de fato campeou, né, deveriam eleger o Bolsonaro. Mesmo ele falando na campanha que ia tirar direitos pra dar trabalho, etc, etc. O quê? Assimilaram o discurso da classe dominante. Por falta de esperança. Então esse é o jogo. Nós temos que reconstruir a esperança. Não é fácil, o jogo tá difícil. Até porque nós estamos perdendo pra robô, nós estamos perdendo pra um monte de coisa que... Mas não vamos perder o jogo. Não vamos entregar. Não passarão. É isso que dizemos que ele vai lá em Cuba? É isso. A próxima pessoa que vai ter uma pergunta. Senhores palestrantes, temos a pergunta da senhora Joana. Ela é de Ceilândia, no Distrito Federal. Bom dia a todos. Sou de Brasília. É apenas um comentário, né, que eu quero fazer em relação ao passe livre. Porque os empresários, eles estão limitando as viagens. Por exemplo, o deficiente só pode viajar ou na quarta-feira ou aos sábados. Então se você for em qualquer lixete, qualquer empresa, que tem direito ao passe livre, essas pessoas não podem viajar porque eles não marcam. E a maioria dos ônibus são todos executivos e leitos. E não podem marcar passe livre em ônibus executivos e nem leitos. Você precisa denunciar isso que é o Ministério Burco. Isso é burla? É fraude? E aí, a lei fala, teve uma audiência pública, o mês passado, no Senado Federal, com o senador Paulo Paim, Romário e a Mara Gabrilli. E teve uma outra senadora que estava conduzindo a Comissão de Justiça, né. E aí até o momento eu não soube a opção que deu na alteração. Veja bem, os caras vão fazer um aperfeiçoamento da lei, mas isso demora. Exatamente. Então, sim, você tem que chegar e... Isso está acontecendo em Ceilândia, é isso? Em Brasília? Em todo lugar do Brasil. Em todo lugar, então tá. Então, precisa denunciar isso para o Ministério Público Federal. Correto. Tá, o pessoal que fez a Lava Jato, ó, se for congresso... Correto. Estou falando sério. Esse é o mecanismo. E o Ministério Público precisa investigar e punir. Porque esses caras estão pulando a lei. Isso é recusa de remoção de barreira. Isso é crime. Exatamente. Por isso que eu estou dizendo que precisa recorrer ao Ministério Público. O Ministério Público, se apurar que isso está ocorrendo, vai por isso, comparte. Eu vou gravar um momento, que eu vou marcar uma passagem, vou gravar o funcionário dizendo isso e vou levar até o Ministério Público. Olha, normalmente a prova gravada não é aceita, mas... Mas... O Supremo Tribunal já deliberou que se você gravar um agressor contra direitos humanos, essa prova é válida. Votor, então me permite uma parte aqui do Sandro. O Sandro de Vitória e Espírito Santo quer fazer uma parte sobre o mesmo assunto. Boa tarde. Bom dia, professor Enio. Bom dia, desembargador em carro, Tadeu. Sou um grande admirador do Senhor. E gostaria de colocar a questão renda. No passe-livro, se questiona muito o critério renda. Analisa bem uma situação comigo. Se eu que ganho um real, o senhor que ganha, digamos, um milhão... Não vai continuar sendo cego. Isso teria que ser derrubado. Por quê? Na Europa, lá o governo, ele dá esse benefício. Por quê? Na Europa, quem é piso para o governo são as pessoas idosas, deficientes não. E na Europa tem esse critério que o senhor colocou. Essa pessoa recebe, trabalha, ele tem auxílio e inclusão e ainda recebe o benefício do governo. Eu gostaria que o senhor colocasse essa questão, porque as empresas estão cobrando critério renda. Nós estamos tendo um problema muito sério na cidade de Vitória. Isso não é a parte. Eu tive uma reunião com a Direita do Estadual do Transporte, e isso também, além de ser federal, é estadual também. Isso está gerando muito problema, muito questionamento. E a pessoa que também tem o critério renda, às vezes, é impedida de muitas coisas. É impedida até de viver uma vida social normal, com casar. Isso também. Então, você e o senhor, levantar essa questão, por favor. É compreensível. Obrigado. Obrigado. É compreensível a inquietação... E agora eu tenho... Vamos, gente, tu e o debate, não é resposta. É compreensível a inquietação sobre a questão do Vale Transporte, do auxílio transporte, porque ela diz respeito exatamente ao direito de ir e vir. Portanto, é claro que, quando se pensou nisso na LBI, na própria Convenção da ONU, se está a trabalhar a ideia de que a pessoa com deficiência, por ter mais custos, precisa ter facilitado o seu direito de ir e vir. Então, quando as empresas colocam nesses critérios de renda, de dia da semana, etc., eles estão tolhendo o direito de ir e vir. Agora, a gente precisa apoderar também que eles provavelmente conseguiram nisso, porque dizem assim, Escuta, essas pessoas já têm isenção para comprar carro. Por que eles querem ser também facilito em todos eles? Então, quem pode comprar carro não pode ter facilito. Esse foi o argumento. Isso é o treino do direito. A gente sempre reproduz os dois discursos. Entendeu? Eu não estou defendendo. Estou dizendo que é o que eles dizem. E tem uma certa coerência esse argumento. Fala, escuta, ou o cara quer isenção para comprar carro, ou quer facilito. Não dá para ter os dois. Foi o argumento que convenceu vários governos estaduais a adotar esse critério. E é um argumento sério. Mas, veja bem, o que a gente tem que entender é o seguinte. Se a pessoa opta por andar de ônibus e não ter carro, é o problema dela. Se ela opta por ter carro e não andar de ônibus, é o problema dela. Não se pode misturar realidades de pessoas distintas para uma política pública. Portanto, isso em direito se chama sofisma. O que é sofisma, segundo os gregos? É você usar uma lógica aparentemente correta para chegar a uma conclusão errada. E é isso que está prevalecendo no Brasil. Ou seja, as empresas de ônibus, com sofisma, convenceram os estados a adotar políticas públicas restritivas com relação ao passe livre. Estas restrições, a meu ver, ou a minha opinião, afetam diretamente o direito de locomoção, o direito de ir e vir das pessoas com deficiência. Portanto, são flagrantemente inconstitucional. Por outro lado, também revelam recusa de adaptação razoável. O problema é que a convenção fala em adaptação razoável, que quer dizer proporcional e adequada. Então, as empresas convenceram o governo de que é desproporcional, garantir, facilitar para todas as pessoas com deficiência. Ou mais...